Olá, minha gente! Agora é boa noite, viu? Mas boa noite, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Seja bem-vindo aqui no nosso cantinho e vamos aqui, né, pro segundo vídeo de retirada de plantas dos amigos, meus amigos, que tem aqui cinco caixas ainda pra retirar. Bem que eu poderia ter pensado, né, meus amigos, de vir retirar as outras plantas dos amigos por aqui, porque acabou, né, eu enrolando, não conseguindo separar tudo o que eu precisava, gente. Por quê? O que é que acontece? Muitas plantas que teve aqui, nessas que eu vou mostrar agora, foi plantas que muitos comprou agora esses dias, não era de pré-venda, era planta que eu fiz a venda e eu ainda não tinha separado, então acumulou muito. E esses dias foram bem puxadas, igual eu expliquei no outro vídeo, né, fiquei contrariada de ter gravado ainda um pouco do vídeo, muito no escuro, mas tem, gente, os imprevistos da vida, né? E aí vamos aqui agora ver as cinco caixinhas dos amigos, tudo nesse vídeo aqui. Vai ser um vídeo bem longo, então já pega o cafezinho, gente, pega o almoço ou pega a janta, não sei, né, o que vocês estão fazendo por aí agora, e vem aqui acompanhar o vídeo. E eu tô aqui com essa lindona aqui, que é da minha amiguelaine, é a minha amiguelaine, gente, é da cidade de Montes Claros, Goiás. Minha amiguelaine, muito obrigada pela sua compra, viu? E vamos ver seus caldecos. E aqui, minha gente, ó, essa daqui é uma Julie, uma Julie EV, EV221, bem lindona, olha pra vocês verem no canto da tela. Então resolvi vir esse caldeco dentro da estufa, gente, porque tava muito escuro, a luz de lá estragou, e tava muito ruim. E olha que lindeza, olha pra vocês verem, que enxertão topzera. E aqui vai, essa aqui é um brinde, olha pra vocês verem, uma mochê de galho, uma planta de semente. Olha pra vocês verem, gente, esse caldeco vai ficar maravilhoso no futuro, olha que caldeco lindo, trançadinho, bem bonito. Essa daqui, minha gente, é uma EV171, que é a violete perfumada e linda no canto da tela. Olha pra vocês verem, topzera demais, viu? E aqui nós temos a EV116, que é a chocolate, minha gente, no canto da tela, bem linda, viu? Esse caldecão, gente, é gigante, olha, todo torcidão, bem bonito. E aqui temos aqui, essa daqui é a Júlio César, meus amigos, ela também tem um leve perfume, é muito linda, no canto da tela, viu? Olha, esse enxergo tá maravilhoso também, olha pra vocês verem. E aqui, minha gente, temos aqui a topz, que é lindona, no canto da tela também. Olha que lindeza, bem saudável, olha pra vocês verem como que tá lindão. E aqui temos a última planta da amiga, que é essa daqui, a Coca-Cola, ó, bem linda no canto da tela, viu? Bem bonitona. Olha que lindeza, olha pra vocês verem a Coca-Cola, tá maravilhosa o caldeco, viu? E uma dessas aqui é brinde pra ela, desses enxergos. Foi uma muda de semente e um enxergo de brinde, minha gente, olha que lindeza. E você que tá aí me acompanhando, que quiser ganhar o brinde, minha gente, faz comprar comigo, viu? Olha, meu telefone 669-8457-4510. Eu sou aqui de Nova Xavantina, Mato Grosso. Atendo só pelo WhatsApp. Deixa mensagem no WhatsApp, gente, que assim que eu puder, eu respondo. Todas as minhas vendas é pelo WhatsApp. Eu não tenho link de vendas, essas coisas. Eu não tenho site de venda, nada. Só comigo pelo WhatsApp, viu? E aí a gente combina. Aí eu não atendo ligação, gente. É só o mesmo, né? Vocês podem deixar áudio. Gente, eu nem gosto de escrever, viu? Porque eu como letra. Então eu prefiro falar pelo áudio mesmo. Pelo áudio, mas se for preciso eu digitar, eu digito. Às vezes vai ter alguns erros, mas... Isso daí, né? O pingue é letra, mas por ligação não, viu? Então eu já falo logo, porque por ligação, gente do céu, eu não dou conta. E olha aqui, ó. Lindona. Muito obrigada, minha amiga Elaine. Deixa eu só ver se achei na minha cola. Elaine mesmo, viu? Montes, claro, Goiás. Muito obrigada pela sua compra, minha amiga. E vamos para a próxima. Eu vou descer a caixinha da amiga. Porque tem mais aqui no chão. Tem mais aqui em cima. E essa daqui, ó, vou mostrar para vocês agora. Agora, deixa eu ver de quem é essa amiga aqui, gente. Deixa eu pegar a minha escola aqui, viu? Essa aqui é da... É a Sabina, minha gente. O nome dela é Sabina Moreira. Sabina Moreira de Rondonopes. Rondonopes também é Mato Grosso, ó. E essa daqui é uma WR82 no canto da tela. Olha para vocês verem, ó. Enxerga de padrão menor, gente. Esses enxergos aqui, eles saem por R$65,00. Tem várias cores por esse padrão de tamanho, viu? E aqui, meus amigos, ó. E também vai brinde, ó. Isso aqui é brinde, isso aqui é brinde. Olha para vocês verem, ó. Quando o meu enxergo não é muito grande, eu compenso os amigos também, mandando mais brinde. Então, aqui, gente, ó. Tem uma topzera aqui que foi de R$120,00 que ela adquiriu. Essa daqui é uma Red Hook no canto da tela, bem linda. Olha a lindeza dessa Red Hook. É uma topzera, muito material genético, gente. Olha que cavalão lindo. E aqui nós temos aqui também uma EV351 no canto da tela. Uma das mais pedidas aqui no nosso cantinho, gente. EV351, Red Hook, que é uma das mais pedidas também. Ferrari, viu? Muito boa de venda essas plantas. Ó, EV351 no canto da tela, bem linda. Esse aqui é brinde, que é de semente. A amiga adquiriu três plantas, gente. E ganhou três de brinde, viu? Olha para vocês verem. Essa aqui é uma planta de semente também. Ó, essa aqui também, gente, ela é de semente. Não tem muito caldeca, mas vai ficar grande, vai crescer. Essa aqui, ó, é uma roxa mini também, muito linda no canto da tela. É o encheque que eu estou mandando para ela. Olha aqui para vocês verem. Então, essa daqui foi a planta da minha amiga Sabina Moreira, aí, de Sondonópolis, viu? Márcio Grosso. Muito obrigada pela sua compra, minha amiga. E vamos para a próxima, viu? Que Deus abençoe muito você, minha amiga, pela sua compra também, viu? Que abençoe sua família. E muito obrigada por estar acompanhando os vídeos. E vocês que estão me acompanhando, gente, que ainda não fez nenhuma compra, meu... Muito obrigada também por vocês fazerem parte do nosso cantinho, compartilhar os vídeos, de gostar do meu trabalho, gostar de aprender aqui, né? No nosso cantinho também. E assistindo vocês também me ajuda, compartilhando também vocês me ajudam. Mesmo que vocês não façam compra comigo, minha gente, mas só de vocês estarem assistindo, compartilhando vocês também, ajuda muito o nosso cantinho a crescer, viu? Então, ó, muito obrigada por cada um de vocês que está aqui com nós, viu? Que está aqui comigo. Sou grata mesmo de coração. Vamos para a próxima. Então, aqui, agora, é da Kelly Ferreira, viu? Que foi pré-venda também. E vamos ver os caldeques. A minha amiga Kelly Ferreira, ela é de... Eu acho, gente, que ela é de Canaã, Minas Gerais, viu? Povoado ponto de Marabá, Bahia. Marabá, Bahia. Aqui está... Eu acho que é Canaã. Eu não entendi muito bem, gente. É Canaã. É Canaã. Tem MG. Povoado de ponto Marabá, Bahia. Então, gente, é isso, viu? Eu não sei se é assim, minha amiga. Não perdoe por eu não ter dado conta de falar direito, viu? Eu acho que é isso mesmo. Então, ó. Kelly Ferreira, muito obrigada. Até o nome dela, gente, eu não sei se eu estou falando certo. Mas ela vai saber, viu? Pelas plantas dela. Aí eu fico até sem graça. Mas eu não estou dando conta, não, gente. De falar direito ali o jeito, viu? Do escrito. Olha, não é... Eu pus do jeitinho que ela me mandou. Mas é porque está difícil o jeito de pronunciar. Então, ó. Vamos ver aqui os caldeques da amiga Kelly. Esse daqui, gente, é um aurora lindona no canto da tela. Olha pra vocês, viu? Está bem bonitão o enxergo também. Teve uma queimadurinha de sol, mas nós já conversamos sobre essa queimadura. Está saudável. Olha, chega a estar com as folhas na pele. Aurora no canto da tela. Gente, eu vou fazer mais aurora também. Essa daqui, gente, é uma... É grepe amarilha. EV 160. Está lindona no canto da tela. Olha como que está linda esse enxergo também, não. Essa daqui, gente, é uma branca. Eu pus aqui, ó. Branca. Uma branca buquê. Lá da minha mãe, viu? Branca buquê mãe. Eu tenho mais dela disponível. Gente, essa é a lindeza do canto da tela. Aqui sai um gai que eu vou tapando aqui junto também. O enxergo simplesmente maravilhoso. Gente, lindo demais da conta, viu? Essas perninhas que ela vai amar. Maravilhoso. E aqui tem uma romântica e é de no canto da tela. Olha como que está bonito também o enxergo. E temos aqui, gente, ó. Um brinde de semente. Olha o jeito dessas pernas, gente. Olha isso aqui. Olha como que vai ser. Quando ela fazer poda, vai ficar maravilhoso. Isso aqui eu não sei a cor. Esse aqui também é um brinde de semente. Olha como que está, ó. Bem lindinho. E esse aqui, gente, é o enxergo de Coca-Cola que ela adquiriu no canto da tela. Olha pra vocês verem, ó. Bem bonitinho. E esse aqui foi, né, a fã da minha amiga Kelly Ferreira, viu? Acho que é de Canaão mesmo, gente. É Marabá, Bahia, viu? Mas eu acho que é de Minas Gerais. Mas se não for, eu já expliquei pra vocês. Minha amiga, me perdoe pelos erros, viu? Deus abençoe pela sua conta. E vamos pra próxima. E aqui, minha gente, ó. Vou já atrepar essas aqui também. Vou pra nós já arrancar essas. Vocês não estão sabendo o tanto que eu estou querendo lavar esses caldeia que a gente toma um banho, viu? Mas é assim mesmo, gente. A luta é grande, Deus é bom e nós temos que ralar e trabalhar. Isso aqui é da minha amiga Eliane. Minha amiga Eliane é da Bahia. Deixa eu só ver direitinho aqui pra me falar certinho, né? A cidade dela. Ela é uma senhora que gosta dos meus vídeos, gente. Viu? Gosta muito dos meus vídeos também. Ela disse que assiste os vídeos tudo. E eu gostei muito dela também, gente. Ela é Eliane, de Salvador, Bahia. Muito obrigada pela compra da senhora, minha amiga. Deus abençoa muito, viu? E aqui, minha gente, ela comprou aqui uma Red Angel EV 273 no canto da tela. E essa bonitona aqui, ó, o caldecão lindo também. E aqui também, ela adquiriu aqui, minha gente, uma Julie EV 242, ó, pra vocês verem, no canto da tela, bem lindona. Uma gigantona, gente. Muito bonita. Olha que lindeza de raiz. Essa tá maravilhosa, ó. Tem mais dela disponível, viu? Não são muitas unidades, mas ainda tem. E aqui, gente, ela também adquiriu uma Gold Cicata amarelona topzera no canto da tela. Olha que lindeza que tá. O caldeco bem bonito também. E aqui eu tô mandando. ela adquiriu essas três plantas, gente. Eu tô mandando essas duas plantas aqui pra ela de coração, viu? E olha, era uma que ela queria muito, gente. Mas aí, ela deixou pra uma próxima e eu resolvi presentear ela com essa bridal buquê que ela queria muito no canto da tela, viu? Bem lindona. Não é um enxertão muito grande, mas ela tá muito saudável, viu? Bem lindinha. É de coração, minha amiga, viu? E aqui, ó, essa daqui é uma que eu fiz vermelha. Ela é branca. O enxerto aqui é branco. E o lado da planta, gente, é vermelho dobrado, viu? Eu acho que é vermelho dobrado. Então, é uma multicor. Tendo uma cor do cavalo e um enxerto, que eu acho que o enxerto é branco. Aí eu resolvi mandar essa aqui pra alegrar ela também, viu? Eu gosto de agradar meus clientes, gente. Olha, eu fico feliz também, né? Por eu poder mandar um brinde. Eu não deixo nenhum sem o brinde. Olha aqui, ó. Vai ficar uma linda e tá muito maravilhosa esse enxerto, ó. Essa planta. Eu gosto de mandar o brinde. Então, minha amiga Eliane, Eliane mesmo, viu? Da Bahia. Muito obrigada pela compra da senhora, minha amiga. Tudo de bom. Meu Deus abençoe muito. E vamos pra próxima. E a próxima, que é a última, é da minha amiga Cleonice Oliveira. Ela é da Bahia também, viu, gente? Da Bahia. Então, aqui, a última caixinha de hoje. Deixa eu conferir aqui, minha gente, os meus raspões aqui. É isso mesmo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caixinhas. A última também foi oito. Oito não, nove. Dez caixinhas, gente. Que vai ser, viu? Dez caixinhas das amigas dessa vez. Tem mais lá do primeiro vídeo. Aqui foi cinco caixinhas. Dez caixinhas todas. Dessa vez que vai ir. Essa daqui, da minha amiga Cleonice, também foi pré-venda, gente. Cleonice Oliveira, da Bahia. Muito obrigada, minha amiga, pela sua compra. Meus amigos, me perdoem hoje por eu estar, eu acho que eu estou repetindo muitas coisas, viu? Mas, vai se considerando que vocês sabem que não é todo dia assim. Mas, hoje parece que eu estou meia, não estou conseguindo nem sorrir, mas está bom. e me perdoem por eu achar que esses dois vídeos que eu estou gravando não está tão legal, viu? Mas, é de coração que eu estou fazendo para vocês. Eu tenho que mostrar as plantas dos amigos. Essa daqui, gente, é uma Julie, uma Julie no canto da tela. Essa lindeza, viu? Olha que topzera que está essa Julie. Olha isso. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, aqui vamos para o próximo. Aqui a gente tem uma mangostinha lindona no canto da tela. Olha que lindeza. Olha o mangostinho. Quando a gente grava, parece que a gente está deixando a desejar, gente, mas eu acho que é por causa da alegria, do sorriso, né? E aí eu fico assim me encobrando. Mas, se Deus quiser, os próximos vídeos, se Deus quiser, gente, eu vou estar mais melhor para gravar para vocês, viu? Essa aqui é de semente, gente, e ela prudeceu. Mas, mesmo assim, eu vou lavar bem limpinha, vou mandar para ela essa daqui, porque ela já recuperou. É um brinde. Eu vou mandar mesmo assim, bem limpinha, bem lavadinha, mas eu vou pegar outra planta de semente e vou mandar para ela. Mas, mesmo assim, eu vou mandar essa aqui, para ela cuidar lá, que ela já está feita. Não tem problema em ir na caixa, não, mas eu vou mandar outra para ela. Essa daqui é uma bridal buquê, gente, no canto da tela. Essa aqui é uma bridal buquê. Olha para vocês ver, ó, os galinhos dela, o jeito, né? E essa daqui é uma planta que é uma planta de semente, que é brinde. Olha para vocês ver, o deck dela está bem lindo, bem saudável, bem gordinho. E essa aqui também é brinde, gente, que é a Ana Linda no canto da tela, viu? Eu fiz muito enxerto dela, por isso que eu estou presenteando muitos amigos com enxerto dela, viu? Olha que lindeza que está, um enxerto bem bonito. E essa daqui foi as plantas da minha amiga Cleonice Oliveira da Bahia. Muito obrigada, minha amiga, pela sua compra, viu? Deus abençoa muito. lembrando que eu vou lá, vou pegar outra planta de semente e vou te mandar, viu? E é isso, muito obrigada, de coração, muito obrigada a todos vocês, meus amigos, que adquiriram as plantas e a todos vocês que estão me acompanhando, que estão assistindo, minha gente, que estão aí comigo, que deixam comentários para mim, viu? Que deixam joinha, você também que assiste, meus amiguinhos, e vocês também, meus amigos, que assistem os vídeos, né? Que eu sei que não conseguem dar joinha, não conseguem estar, deixando comentários, tá bom também. Deus abençoe muito por você estar aí assistindo, viu? Muito obrigada pelo carinho sempre comigo, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fica na paz do nosso Deus.